Olá a todos e todas, Juninho, meu camarada, tudo bem? Legal a gente tocar junto essa noite. Cara, Primavera Sound e você é um cara que já rodou o planeta tocando em festivais. Importância de festivais grandes e importância do Ratos de Porão tocar num festival grande no Brasil. Relevante? Relevante? Cara, eu acho que irrelevante não. Sim, não mesmo. Agora, relevante, eu acho que às vezes as pessoas botam uma coisa assim também muito grandiosa. Quando é festival eu vou e quando é um show menor não vai. Aí eu acho que também é sacanagem. É meio equivocado até, né? Então eu acho que assim, os festivais com grandes nomes, eles têm que estar presentes, mas também não pode perder a força das coisas pequenas, né? Então, sei lá, casa de show de pequeno porte, de médio porte, independente dos festivais gigantes estarem aí ou não, tem que estar sempre rolando coisa. É, eu tava falando com o João do Molho Negro que eu os vi em muitos palcos pequenos e vê-los num palco grande sempre é... Eu gostei de show tudo, mas é diferente. Para o Ratos, como é? Para você, como é? Mano, para o Ratos a gente tá mais acostumado a essa discrepância, porque principalmente quando a gente viaja para a Europa, que é o lugar onde o Ratos mais consegue fazer turnê, pega um dia um festival gigantesco, que às vezes é um sábado e um domingo ali, aí na segunda e na terça pega um showzinho no meio do caminho, no chão, assim. Então faz sempre esse um e outro. Então a gente não tem uma estrutura só de palco grande ou só de palco pequeno. Então faz de tudo. Então é legal sempre ter de tudo, né? Não, é, eu acho importante, inclusive. A energia da galera nos shows melhores sempre é melhor. Eu confesso que eu demorei para me adaptar em alguns momentos. Para coisas grandes. Para coisas maiores, assim. Por justamente ter muita troca com o público e estar sempre muito próximo. Mas depois eu me acostumei e eu sinto diferente um show grande de um show pequeno, mas é um sentimento tão bom quanto. Sim, sim. Necropolítica, o último álbum do Ratos. Do século sinistro até o Necropolítica foram o quê? Cinco anos? Quatro anos. Acho que mais. Mais. A gente gravou em 2014. Esse aqui saiu em 2022. Bastante tempo. Sete anos, oito anos. Eu sei que o formato desse álbum, você se responsabilizou por um tanto de coisas, assim. Foi pelo lance da pandemia, né? A gente chegar e falar, mano, a gente não vai tocar, a gente não vai viajar, a gente não vai fazer nada. Agora é a hora de fazer o álbum. Então foi concha de retalhos. Saí pegando lá, ó. As bateras do Boca que ele tinha feito. O chão tinha feito um monte de base. Eu tinha umas ideias. Foi juntando todas as coisas ali. A gente compôs o disco diferente dos outros. Que a gente não podia entrar no estúdio e ficar lá. Horas. Por causa do lance de se fechar e tal. Principalmente por conta do gordo. Então a gente foi fazendo picado, assim. Eu fiquei fazendo coisas com o chão, depois fiz coisas com o Boca. Aí a gente fez o deminho, tudo sem ensaiar. É, o DETX está fazendo isso agora, mesmo depois da pandemia, assim. A gente tem feito o demo. Funciona pra caralho. Mas funciona bem, funciona bem. Funciona. Bem legal. Bom, e é isso, Juninho. Obrigado pelo seu tempo. Bom pra nós. Amo ter... É nóis. Vamos lá.